Olá, o programa Caminhos da Educação de hoje Vai levar você até Rochedinho Nossa produção pulou cedo para pegar a estrada Nossa missão é conhecer a escola agrícola Barão do Rio Branco Segurança, Projeto Ordem Unida Meliponário, uma coleção de coméias de abelhas sem ferrão Hortas orgânicas e sintrópicas Avicultura, um ramo da azotecnia dedicado à criação de aves Com produção de ovos e carne de frango semi-caipira A região de Rochedinho é contemplada com belezas naturais de encher os olhos Corredeiras e cachoeiras Este é apenas alguns dos destaques da programação de hoje Sejam bem-vindos à Expedição Rochedinho E hoje o nosso ponto de partida é de frente à Prefeitura Municipal de Campo Grande Aqui na Avenida Afonso Pena Nós estamos indo nesse exato momento até a Escola Municipal Agrícola Barão do Rio Branco Em Rochedinho, um distrito mais ou menos a 30 quilômetros da nossa capital Campo Grande E você hoje vai conhecer através da TVRM, dessa expedição Tudo que a Escola Municipal Agrícola Barão do Rio Branco oferece aos alunos e à comunidade Eu tenho mais do que certeza que você vai se encantar com essa matéria Vem comigo Ao raiar do dia, nossa equipe já estava colocando o pé na estrada e criando rastro Com saída em frente à Prefeitura Municipal de Campo Grande Nosso destino é Rochedinho, distrito situado a 30 quilômetros da capital Vamos conhecer a Escola Agrícola Barão do Rio Branco Muitas surpresas nos esperam nessa expedição Fomos presenteados com imagens de encher os olhos A aproximadamente 14 quilômetros da escola está As Furnas do Dionísio Local de natureza esplêndida Rios e cachoeiras Local turístico no Mato Grosso do Sul A comunidade é remanescente de quilombolas Atualmente o local é habitado por cerca de 90 famílias Os moradores produzem rapaduras, farinha de mandioca, cultivam hortaliças e legumes Em nossa chegada, fomos recepcionados pelo guarda municipal Que estava de prontidão em seu posto O diretor já estava nos esperando na entrada da escola Tá, vamos lá conhecer um pouquinho a escola? Vamos lá gente Francisley, a primeira coisa que eu observei aqui na escola É a questão da segurança Logo na entrada, o guarda municipal estava ali de prontidão e nos recebeu Exatamente, então a gente priva muito por a questão da segurança Os nossos alunos e colaboradores E aí desde a entrada, com a presença da guarda municipal Que está 24 horas na escola A gente também tem um sistema de segurança, de acesso à unidade Que é feito através do crachá que cada colaborador da escola tem Somente ele é que dá acesso à entrada e à saída da escola E esses colaboradores seriam os professores e os administrativos? Exatamente, os professores e os administrativos Cada um tem o seu crachá que os identifica e dá acesso à unidade escolar Garantindo assim mais segurança para todos do ambiente escolar Exatamente, a segurança dos alunos é prioridade para a gente A gente vai mostrar agora então, fazer uma demonstração Como funciona esse sistema aqui na escola agrícola Barão do Rio Branco Uma coisa interessante que eu estou vendo também aqui, diretor Essas placas em língua portuguesa e língua inglesa O porquê disso? Nossa escola, ela tem a disciplina de língua inglesa Desde o primeiro ano do ensino fundamental Então a gente prima por essa educação e essa visibilidade Na questão de ser bilingüe Então os alunos aprendem desde pequeno Até a finalização do ensino fundamental Essa outra língua, que é uma segunda língua E aí a gente organiza a escola nas duas línguas O projeto Ordem Unida é realizado semanalmente pela Escola Agrícola Barão do Rio Branco Com o intuito de levar a hierarquia, organização, disciplina e civilidade Mostrando assim respeito pela escola Achou que ia ser fácil que nem no Instagram? Achou que ia ser fácil que nem no Instagram? Agora eu estou fazendo simulado de manhã Agora eu estou fazendo simulado de manhã Bom dia, com licença, por favor, muito obrigado Bom dia, com licença, por favor, muito obrigado Com educação é que vamos ter resultado Com educação é que vamos ter resultado Eu sei o que eu faço, todo mundo quer fazer Eu sei o que eu faço, todo mundo quer fazer Procura aqui na escola se tem vaga pra você Procura aqui na escola se tem vaga pra você E os alunos cantam a capela O hino nacional brasileiro O hino do céu da pátria nesse instante Seu melhor, nessa igualdade Conseguimos todos estar com braços fortes Bom, nossa escola agrícola É uma unidade escolar da Remy De tempo integral Nossa matriz curricular é dividida em duas frentes A base nacional comum e a parte diversificada A parte diversificada nós temos componentes curriculares Mais atrativos e voltados ao trabalho no campo Como temos aí a expressão corporal Temos as atividades agrícolas e zootécnicas Que os alunos executam aulas teóricas na sala de aula E atividades práticas na cozinha experimental Trabalho no campo E temos outras atividades como Práticas educativas para hábitos sociais Onde a gente trabalha apoio pedagógico E parte diversificada do currículo Ela é que faz com que nossa escola tenha esse diferencial De oito aulas diariamente Os alunos entram às sete e trinta E saem às quinze horas e cinquenta minutos O professor Regivaldo Ortega Responsável pelas práticas agrícolas no campo Nos dá uma aula de conhecimento E nos explica a diferença entre as hortas orgânica e sintrópica E nos mostra as granjas de corte e postura Práticas essas que estão no currículo da escola do campo Barão do Rio Branco A nossa horta sintrópica é irmã da horta orgânica E o que difere ela da outra horta É que ela produz o seu próprio alimento Aqui ela é feita como se estivesse na floresta É o mesmo princípio do agrofloresta E aí ela no sistema rotacional De plantação, de cultivo Ela vai produzir o seu próprio alimento Aqui nós temos além do alface, cebolinha Tem tomate, tem quiabo Tem salsinha Tem aqui o morango E aí essa rotatividade dos canteiros Faz com que iniba a proliferação de fungos e bactérias E que vão atacar ela E a maneira como é plantado ela também Ela possibilita essa defesa Aí nesse sistema Além de ela produzir o seu próprio alimento A produção dela é diferenciada O cultivo dela é diferenciado As crianças vêm aqui E aprendem a revolver o solo Corretamente Para que possibilita Uma oxigenação melhor do solo Gerando uma melhor produtividade Esse espaço aqui também é pedagógico Os alunos saem da sala E vêm fazer atividade do campo Sim Eles aprendem teoricamente lá na sala E aí aprendem aqui na prática De fato colocando a mão na terra Colocando a mão na massa Tá bom? Eles vêm para cá então E colocam a mão na terra Na massa Aprende a plantar Aprende a plantar Cuida das plantas Aprende a fazer a poda Aprende a fazer a coleta Aprende a fazer o manejo adequado A quantidade de água Por canteiro Por cultivo Daí eles fazem isso Na prática de fato Nós estamos nesse exato momento No viveiro de mudas Onde o professor Regivaldo Vai nos dar uma aula de conhecimento Desse projeto também Que acontece aqui na escola Barão Não é isso professor Regivaldo? Sim Aqui no viveiro de mudas Na estufa Nós temos todos os alunos Perpassos por esse local A criança do primeiro ano Ela passa e aprende Na alfabetização de fato Teoria na sala de aula E prática aqui Colocando a semente No adubo E depois vai germinando O aluno já maior de idade Lá no oitavo e nono ano Ele já faz o conhecimento Do adubo Já faz o conhecimento Identifica a semente E faz esse plantio Nas células Aqui da bandeja Professor Regivaldo Há uma diferença Entre a horta sintrópica Que nós mostramos agora Para essa horta aqui Que é a horta orgânica E qual é essa diferença? A diferença é que A horta sintrópica Ela produz o seu próprio alimento Por sistema rotacionado Pelo revolvimento do solo E a horta orgânica Ela recebe o alimento de fora Então além dos nutrientes Já existentes na terra A gente pode fazer A complementação dela Com adubo De gado Com esterco de galinha E aí você faz a mistura E joga no canteiro Toda vez que você faz isso No canteiro Você observa Que Esse alimento Ele fica E gera uma planta melhor Por conta desses nutrientes Que existem no adubo E aqui dentro Da horta orgânica ainda Nós nos deparamos agora Aqui com o pé Carregado De berinjela Como um autêntico Homem do campo Está aqui com o canivete Vai me emprestar agora E eu vou Aproveitar já Para começar a fazer A minha feira Do dia de hoje Uma berinjela Natural Orgânica Sem nenhum tipo de Agrotóxico Agrotóxico Sim Isso aqui é dona de casa Está nos acompanhando agora Com certeza Sabe fazer Inúmeras receitas Com essa hortaliça Que é maravilhosa Leguminosa na verdade Sim Com essa leguminosa Que dá para fazer Muita coisa na cozinha Sim E o mais importante disso É que ela é orgânica E tem um sabor diferenciado Aqui nós estamos Na grande de postura São com galinhas soltas Elas não são presas É um diferencial Que elas não ficam Enjauladas Em gaiolas Então por conta disso A produção é melhor E o interessante É que os nossos ovos Produzidos aqui Eles são livres de galos Ou seja Eles não são galados E há um aumento De durabilidade Desse tempo Na prateleira De vida útil Desses ovos Bom Esse espaço Além das crianças Do primeiro ano Ao nono ano Participarem deles Eles não só aprendem A coleta Dos ovos Mas aprendem Parte matemática A contabilizar Aprende a fazer A coleta correta Dos ovos E é uma coisa Que é muito importante Você já ouviu a expressão Meliponário É o lugar onde são criadas De forma racional Espécies de abelhas nativas E sem ferrão Mais uma das atividades Da escola agrícola Aqui nesse local São criadas as abelhas Jati Jati Ou Jataí Como também São conhecidas Debaixo do pé de engazeiro Acontecem as oficinas Teóricas e práticas Você já ouviu falar Em Meliponário Pois é É uma das outras áreas Da escola Barão A qual nós estamos Nesse momento Com o professor Regivaldo E o Meliponário Tem uma grande diferença Da apicultura Tradicional Não é isso Professor Regivaldo Sim A apicultura tradicional Ela é Com abelhas Com ferrão Como nós estamos Num espaço escolar De cunho pedagógico Nós optamos Para colocar aqui As abelhas nativas Do Brasil Que são as abelhas Sem ferrão Existem inúmeras Abelhas sem ferrão E nós optamos Pela Jataí Que é mais fácil Manuseio E elas são perene Elas costumam A permanecer Por mais tempo No ambiente E é muito fácil De você Ensinar A uma criança Já que ela Não tem ferrão Nós estamos Aqui na entrada De uma das colmeias Você pode Observar aqui E esse Esse grupo De abelhas Que estão aqui Na entrada Ele tem um nome São as abelhas Guardiãs Elas defendem Essa colmeia Com a própria vida Dentro da colmeia De abelhas Tem outras Abelhas também Com características Distintas E funções Distintas Nós temos Abelhas Que elas São os Angões Que são só Para fecundar A rainha Nós temos Abelhas que são Responsáveis Pela coleta De Pólen Nós temos Abelhas que são Responsáveis Pelo controle De temperatura Nós temos Outras abelhas Que são as médicas Que elas cuidam Dos ninhos E inúmeras Abelhas aqui dentro E todo esse conhecimento É passado Para os alunos Sim Em diferentes etapas Os alunos Que são na fase inicial Eles vêm E aprendem Na alfabetização Aí eles aprendem Abelha Aprende o nome Da rainha Aprende a função Da rainha Já Já no ensino No nono ano Oitavo ano Aí nós vamos aprender A dividir a colmeia Como que eu vou tirar De uma rainha Fazer Duas Aí você vai identificar Vai saber a diferença De uma rainha Vai saber a diferença Da princesa Abrindo Fazendo A divisão Da colmeia E aí o importante Que você não é Só chega aqui E faz a divisão E pronto Acabou Não Ela tem que ser feita E tem que respeitar O espaço Dessa divisão Quando é feita a divisão Eu tenho que tirar A rainha daqui E levar Uns 300 200 metros de distância Para que a princesa Que ficar Ela tenha força Para poder coordenar As abelhas Que ficaram E fortalecer A colmeia de novo Depois disso Eu vou trazer A abelha Que eu levei E vou colocar Aqui do lado E o feromônio Das duas São Totalmente diferentes E aí A abelha A abelinha Que vai ser A coletora Ela vai chegar aqui E vai saber Qual colmeia Ela vai entrar Justamente Por esse feromônio Improduzido E a coleta Desse mel É feito também Pelas crianças Com o auxílio Dos professores Sim Junto com a divisão Da colmeia É feita a coleta Do mel E as crianças Desde o terceiro ano Ao oitavo E nono ano Fazem essa divisão Saboreia o mel E aprende A fazer A divisão E a conhecer As abelhas Tá aí Uma grande Diferença Que acontece Aqui na escola Municipal Rural Agrícola Barão do Rio Branco Também é esse Projeto Do meliponário O sabor do campo Quem resiste As delícias rurais A fabricação De queijos Doces Geleias Dentre outras Maravilhas Fazem parte Do projeto Cozinha Experimental Os trabalhos Da escola Barão Vai do pedagógico Ao lúdico A rotina Começa cedo E é de tempo Integral Da sala de aula As atividades No pátio A hora do recreio Também faz parte Da formação Dos alunos É o momento Da socialização Com atividades Variadas Do balanço Ao laço Cumprido Com dois alunos Que são competidores Profissionais E campeões Na modalidade O secretário De educação Municipal De Campo Grande Lucas Bittencourt Veio conferir De perto O trabalho Pedagógico Que acontece Na unidade Rural Práticas Educacionais Para hábitos Saudáveis Mais um dos projetos Da escola Agrícola Barão Do Rio Branco Os alunos Aprendem Desde cedo Regras De etiquetas Comem De garfo E faca A escola Barão Participou De um projeto Da controladoria Jovem E em parceria Com a CIDAGRO Secretaria Municipal De Inovação Desenvolvimento Econômico E agronegócio E foi contemplada Dentre as opções De premiação A escolha Ficou a cargo Dos alunos Definiram O que havia De maior necessidade E escolheram A cozinha Experimental Recebendo equipamentos Para produção De queijos Doces E geleias Além de desenvolverem Com auxílio Dos professores Várias receitas Que remetem Ao sabor Do campo E ao meu lado Dois servidores Do CIDAGRO Que é uma parceria Que existe aqui Na escola Barão Do Rio Branco O Cordeiro E a engenheira Agrônoma Mariana Que irão agora Nesse momento Explicar um pouco A respeito Desse projeto Meu nome é Mariana Coura Sou engenheira Agrônoma Da CIDAGRO A parceria Que a gente tem Aqui com a escola Foi a entrega De alguns equipamentos Que a gente tinha Na incubadora Para ajudar Com a cozinha industrial Para eles fazerem Os pães Os bolos Então a gente fez Essa sessão Desses materiais Para a escola Poder continuar Essa atividade Aqui junto aos alunos Fazer essa parte Pedagógica Com eles Também O que foi doado Aqui para a escola Foi um forno E uma batedeira Uma batedeira Industrial Para que eles possam Estar fazendo Essa parte De processamento Desses alimentos Que tem sido De grande ajuda De grande auxílio E apoio Aqui na escola Isso Para fazer a parte Pedagógica Dessas crianças Também E ao meu lado Seu Cordeiro Que também É engenheiro E responsável Pelo polo Do CIDAGRO Aqui no distrito De Rochedim Seu Cordeiro Qual é o papel Do polo Do CIDAGRO Aqui no distrito Então Nós temos Essa parceria Da CIDAGRO Com a escola Agrícola Barão do Rio Branco Aqui em Rochedim Quando nós Damos atendimento Aos produtores Daqui Com máquinas Agrícolas Implementos Insumos Em parceria Com a Grae A gente faz Expediente aqui Presta expediente Onde eles vêm Traz as suas necessidades Fazemos reuniões Também Com o diretor Francisley E quando eles Falam para nós Estão necessitando E na medida do possível Nós os atendemos Então o CIDAGRO Atende os pequenos Produtores da região Correto Exatamente A estrutura pedagógica Da escola Faz toda a diferença Quando o assunto É educação Desde a segurança Da unidade As atividades Lúdicas Pedagógicas Ajudam no desenvolvimento E trazem socialização Um dos momentos De maior alegria É a hora Do recreio Onde a garotada Se diverte É mesa De pimbolim Parquinho Até eu Me arrisquei No balanço Como é bom Ser criança Como não poderia Deixar de faltar Numa escola rural A brincadeira Do laço comprido E aqui Temos dois campeões Os alunos Marcelo e Alcindo Que nos deram Uma demonstração De como é feito Nas competições Aqui na escola Municipal Rural E agrícola Barão do Rio Branco Além de tudo Aquilo que você Está acompanhando E acompanhou Nessa matéria Também temos Atividades Lúdicas Pedagógicas Bem diferenciadas Que remete A área do campo A área rural Ao meu lado Está o aluno Alcindo De 11 anos E aqui Montado nesse boizinho O Marcelo Os dois São competidores Profissionais O Alcindo Desde 3 anos de idade Ou seja 8 anos competindo E o Marcelo Já 5 anos Nessa profissão Podemos dizer assim Que também é um esporte Laço cumprido Eles irão mostrar agora Um pouquinho da habilidade Que eles fazem Aqui na escola No momento de recriação Mas também exerce isso Na vida profissional Nesse esporte maravilhoso As aulas acontecem de segunda a sexta-feira De tempo integral Das sete e meia da manhã Às dezesseis e quarenta e cinco Os estudantes Chegam de diversos locais Da região Na sua grande maioria Vem das chacras E sítios da redondeza As letras P E HS Aqui na escola Barão Tem um significado à parte Trata-se de um projeto De práticas educacionais Para hábitos saudáveis Os alunos Aprendem a se alimentar Usando corretamente Garfo e faca Desde o grupo 4 Ao nono ano Do ensino fundamental Isso Eles irão levar Para o futuro Só que não para por aí Logo após as refeições Acontece outra prática saudável Que é da higiene bucal Os especialistas Na área da saúde bucal Orientam que a prática Da higienização Diminui os riscos De desenvolvimento De problemas bucais e dentários Esse é mais um dos projetos Da escola agrícola Polo das flores Um sonho Que vai se tornar Realidade Projeto este Que nasceu No coração Da prefeitura Municipal De Campo Grande Em breve Será implantado No distrito De Rochedinho Em uma entrevista Com a idealizadora Deste projeto Adriane Lopes Prefeita de Campo Grande Ela fala com entusiasmo Deste futuro Bem próximo Fomos conhecer o local Onde será instalado Vários projetos rurais 100 mil metros quadrados De área verde O diretor Francis Lay Nos mostra com orgulho O local que futuramente Será o anexo Da Barão do Rio Branco Uma nascente Com águas cristalinas Riquezas essa Que está aos fundos Da propriedade rural Que servirá para projetos De piscicultura Não resisti E fui provar Da água O calor era tanto Que logo em seguida Nossa equipe partilhou O nosso saboroso Tereré Sumatogrossense Só assim Para Fugentar O calor Nesse momento Nós iremos conhecer Uma área Aqui da escola Agrícola Barão do Rio Branco De 10 hectares Uma área Que foi doada Para poder ampliar O tamanho Dessa unidade Eu vou agora Junto com o nosso diretor Tomando um tereré Aqui no trator Nosso piloteiro Nosso motorista Já está pronto Eu convido você Nesse momento Também Para conhecer essa área Ganha um bonezinho De presente O sol está quente Eu vou colocar aqui na cabeça Porque está calor demais Como bom o sul Mato Grosense Vamos tomar o nosso tereré Com o nosso diretor Vem comigo Essa área aqui Então ela foi cedida Por alguém da comunidade Exatamente Ela foi cedida Por dois ex-alunos Que hoje São proprietários Dessa terra E que eles foram Alunos da escola Municipal Agrícola Barão do Rio Branco Então eles Cederam a terra Para a escola Para poder a escola Ampliar suas atividades Na parte do agro E da parte da criação De animais E o que o senhor Pensa em construir Aqui nessa área Então essa área Nesse momento A gente recebeu Essa terra No final do ano passado Né E nesse momento A gente está Na etapa De planejamento Da própria área Então nós estamos Trabalhando junto Com outros Órgãos da prefeitura Né E junto com os outros Órgãos estaduais Também Para poder montar Uma planta Para que essa área Seja utilizada De forma planejada E aí o que a gente Pensa para cá A gente pensa Projeto de avicultura Projeto de suínocultura Projeto de gado leiteiro Plantação de algumas culturas Como milho Mandioca Cana de açúcar Que são as culturas Mais comuns Piscicultura também Piscicultura Porque ali Um pouco mais abaixo A gente tem um córrego Então aproveitar Esse córrego Para fazer essa piscicultura E um projeto Que vem Com a inovação Aí Que é uma das sugestões Da prefeita Adriane Lopes Que é a construção De uma estufa De flores aqui Né De plantas ornamentais Para poder Fornecer para Campo Grande Inteira Então rochedinho Vai tornar-se um pólo Uma referência Exatamente No âmbito também Das plantas ornamentais Exatamente Esse é o projeto Que inclusive Está no plano de governo Da nossa prefeita Adriane Lopes Que é transformar Rochedinho Em um pólo Das flores O diretor nos conta Que esta área Foi acordada Entre a prefeitura Municipal de Campo Grande E o proprietário Nesse local A escola irá implementar Vários projetos Destinados ao campo Aqui também será O pólo das flores Ornamentais Da capital Nossa caminhada No campo Continuou A produção Da TVRM Andou pelo pasto Aproveitamos O momento E nos deslumbramos Com as imagens Do cerrado Fomos até a beira De uma nascente Água Aqui nesse lugar É em abundância Pura E cristalina Não poderíamos Deixar também De tomarmos A bebida Típica Do estado Do Mato Grosso Do Sul O famoso Tereré Que foi compartilhado Com todos Entre um bate-papo E outro Só assim Para amenizar O cansaço E o calor Uma das maiores Riquezas Que existe Numa propriedade Rural É a água E aqui Na Barão Do Rio Branco Nós temos Água Em abundância Logo ali no alto Nós temos A nascente Desse córrego Água pura Água limpa Potável Para beber Depois de uma boa Caminhada Diretor Professor Regivaldo Chegamos aqui Quase na área Limite De 10 hectares Que futuramente Será Algo grandioso Para a educação Da escola Barão do Rio Branco Com certeza Essa área De 10 hectares Vai somar Muito No nosso Fazer pedagógico A gente vai conseguir Ampliar As nossas Práticas Agrícolas E na área De criação De animais Inclusive Essa área Que a gente Está hoje Aqui João Ela vai Ser uma Uma área Destinada A piscicultura Aqui ao fundo Tem o O córrego Exatamente Justamente Para a gente Aproveitar Essa água Que é do córrego E aí Fazer essa criação De peixes Da nossa bacia Em breve Teremos aí Boas notícias Porque tudo Que você viu De imagens Aqui No vídeo Vai se transformar Como disse O diretor Será um polo Maravilhoso Da agricultura Da pecuária Teremos aqui Os tanques de peixe Tudo aquilo que remete A área rural Que é a realidade Dos alunos Dessa região Exatamente Referência Para a comunidade Então a escola Ela Além de A gente trabalhar Nessa questão Da referência Na área Da educação A escola Acaba sendo Um polo De referência Também Para o distrito De rochedinho E os produtores Ao entorno Tá certo E você que está Nos acompanhando O que você está Achando dessa matéria Tenho certeza Que você Provavelmente Não conhecia O trabalho Da escola Municipal Agrícola Barão do Rio Branco Uma escola De sucesso Que faz A diferença Nós estamos aqui Com o secretário Municipal De educação Professor Lucas Bittencourt Professor Como é que você Vê essas ampliações Que o distrito De rochedinho A escola Barão Está recebendo Uma grande expectativa Que a escola Já tinha E oficializarmos Isso realmente É uma grande bênção Tem que ver Com mais alunos Inatendidos Com uma ampliação Específica Para a escola Para a comunidade E também Lógico Para o processo De ensino e aprendizagem Hoje a prefeita Adriane Lopes Completa um ano A frente da Prefeitura Municipal De Campo Grande E quem ganha o presente Também é o distrito De rochedinho Com muitos projetos Nós estamos muito felizes Em estar aqui hoje Na escola Barão Do Rio Branco Hoje lançando Um projeto De futuro Para a escola E para o distrito Nosso projeto Prioritário Para a capital É desenvolvimento Econômico Mas para os distritos Também E nós estamos Iniciando hoje O projeto Rochedinho Das Flores Onde nós vamos Trazer Para a escola Essa cultura E desenvolver Essa cultura Entre os alunos E potencializar De uma forma Que os moradores De rochedinho Possam Usufruir Dessa possibilidade Para terem negócios Aqui também E atrair visitantes Da nossa Campo Grande Até o distrito Estamos avançando 205 escolas 205 escolas Na nossa Reme 33 já foram Revitalizadas Este ano Hoje Completamos Um ano De gestão E tenho a grata Satisfação De dizer Que estamos Avançando Na educação Na saúde No desenvolvimento Econômico Mas em especial Para todos Não só Para um Grupo de pessoas Mas para todos Os campograndenses E aqueles que moram Aqui no distrito Também Hoje estão sendo Contemplados Com o lançamento Deste projeto Rochedinho das Flores Mas também Com a construção De mais duas Salas de aula Para os nossos Alunos aqui do distrito O programa Caminhos de Educação De hoje Fica por aqui Lembrando que Este projeto É uma parceria Da CEMED E da Prefeitura Municipal De Campo Grande Você pode ver E rever Este e outros Programas Em nossa Playlist No Youtube TVM Campo Grande Nós Ficamos por aqui E até o nosso Próximo encontro O que o nosso O que o nosso É um Ficoso PObligo Coisas For o nosso Punto Total Poffe